E aí pessoal, voltamos aqui com a continuação de Kurokutawa Gostohedon Isto mesmo, muito infernal, joguinho muito maligno Aí, a puta ainda tá aqui Não tem que dar uma despistada nessa safada, isso que é ruim de você ter que fazer isso, né? Que você tem que ficar despistando a putinha Então vamos entrar aqui realmente Aí, aí Uma pena que esse jogo não teve um remake, né? Porque esse jogo é muito bom, sério Tanto é que eu prefiro mais esse do que o Klocktire tradicional, né? Que é o do Homem-Tesoura Apesar de eu gostar muito do Homem-Tesoura O Homem-Tesoura é um dos vilão que eu acho mais infernal e maligno de todos Que eu tenho mó medo Eu amo muito ele Mas esse Klocktire 2 aqui é muito infernal, você é louco E outra, esse jogo não é o 2, né? Na verdade, vou explicar pra vocês O Klocktire de Nintendo, que foi o começo de tudo, é o primeiro jogo, beleza? Aquilo é o Klocktire 1 Aí Vocês sabem que tem a continuação pra Play 1, né? Que é a Jennifer lá e tudo de novo Homem-Tesoura volta Só que aí Aqui no ocidente O que que aconteceu? Só foi lançado como Klocktire de novo, né? Sem nada de subtítulo e sem número nenhum Aí, beleza O que que acontece? Na verdade, esse Klocktire Esse Klocktire que foi lançado de continuação pra Play 1 No Japão, ele é originalmente o Klocktire 2, sabia? Isto mesmo Tanto é que Lá eles chamam de Kurokutawa Secondo Que é Klocktire Second, né? Número 2 Isso mesmo Ou seja Depois da sequência, vem esse aqui Só que esse aqui, como eu falei pra vocês É um spin-off, né? Que não tem ligação com a série Por isso que só colocaram Klocktower E Ghosthead Que é o subtítulo, né? Ele não tem número nenhum E em seguida vem o Klocktower 3 Que é a continuação também, né? E depois vem o Haunting Ground Que seria o Klocktower 4 Mas a Capcom mudou de ideia Decidiram encerrar a série por ali E fazer tipo um sucessor, né? Só que não Klocktower em si E é isso aí Quem iria imaginar, né? Que o Klocktower 1 De Play 1 Na verdade é o 2 Olha que maligno Aí aqui no ocidente eles mudaram, né? Mudaram o nome pra Struggle Within E colocaram o 2 Em algarismo romano Nesse jogo aqui Deixou todo mundo confuso Vamos ver o armarinho Que tem uma coisa importante Acho que a pistola Ela não pode usar a pistola no modo Alice É só no modo Bates No modo Capita, né? Olha aí o armarinho das horas Tem alguma coisa escrita aqui Está escrito Socorro Que infernal essa mensagem Dos quintos do além Aqui outro banheirinho Onde mijar Como vocês podem ver É separado do banheiro De tomar banho, né? Completamente japa Será que dá pra entrar aqui? Talvez dê Mas eu vou investigar Essa parte da mansão aqui Primeiramente Não preciso se preocupar Com essa mansão Pela primeira vez, tá? Porque a primeira vez Que você pega esse jogo Pra jogar Sem saber Você fica em pânico Mas não precisa ficar em pânico Porque depois você Rapidinho você pega o jeito dela É muito grande Mas nem tantos Pode ficar tranquilo Oh, o que é isso Misterioso aqui? Meu Deus Uma estátua? O que é isso? Está possuída Oh Tem um tipo de poder Esse jogo foi lançado Com alguns bugs Uns bugs na legenda Assim, sabe? Não consigo tocar Mas por quê? Essa estátua é muito importante Essa estátua é muito importante Pra avançar no jogo Depois vocês vão Pegá-la Isso aqui É muito infernal Não toque nisso Tem um item aqui Eu vou investigar essa gavete Seguidamente Eles colocaram bem estampado Na nossa cara Que esse jogo aqui Não é o 2 E pronto O que será que tem aqui? Está acessível Aqui você dá a varanda Dá a varanda, ó Você dá a volta na varanda Ó, os varados Estender a roupa É assim, ó Que mansão bonita Da porra, viu? Se eu pudesse Eu queria morar Numa réplica dessa casa Porque eu achei Essa casa é muito bonita Ali uma mesinha Para jogar Yu-Gi-Oh Tomará outras cachaças Cachaças Vamos ver se nós pode Dar a volta aqui agora Hum, você está desacessível Vixe Stephanie 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 é aquela menininha Lá que perseguiu nós Hum, isso aqui é um sinal bom Queria saber onde Michael foi Parece que o Michael não chegou ainda O Michael é primo dela, né? E às vezes você pode encontrar Sangue aqui Significando que ele morreu Queria saber onde ele foi Ou seja, esse é um sinal bom Graças a Deus Mas isso não muda o final, não Só é uma coisa boa, né? Vamos ver aqui Uma chavinha Ó, das chaves, hein? Aí sabe Tem também um amuleto azul Que você consegue utilizar Depois que você zera o jogo uma vez Você recebe uma Deixa eu ver aqui Lista de comandos Ali, ó O nome dele é Milicana Você aperta L1 R1 L2 R2 Start Você habilita ele Mas eu não sei utilizá-lo Ali, ó O modo de som Essas são as dicas que você recebe Quando você zera o jogo, né? Olha só A roupa Roupa especial Você faz aquele comando Roupa especial 2 Depois eu vou fazer isso Depois eu vou olhar as roupas aqui, beleza? O modo de teste Você faz tudo aquilo lá Só que eu lembro de ter feito aquilo lá Na tela do jogo lá Mas eu não consegui fazer Isso tá bosta Inferno Suspeitável, hein? Tá azorão E aí fica um amuletinho aqui em cima azul Mas eu não sei como usar Acho que só o Bates usa E eu acho que essa Essa amuleta deve soltar algum raio Se não me engano Muito infernal Vixe Ó o demônio O demônio empurrando as chaves O demônio abaixando as fotos Não sabe nem falar mais Olha, o cara gostava de Fórmula 1 ali, hein? Quarto gigante da porra Vixe Corre Meu senhor Meu coração pegou fogo agora Esses inimigos são muito burros Que eles ficam parados lá Esperando você Entrar na portinha de boa Isso Vamos ter que dar a volta na Tailândia inteira Porque a Alice é muito lesa Se fosse eu E ainda vão me empurrando essa estátua Pegava logo a espada Enfiava na bundinha Da estátua Estátua no armadura, né? Armadura em japonês é Yoroi Vou tentar falar algumas coisas em japonês aqui Já que o jogo é estilo japa, né? Ensinar umas palavras em japonês pra vocês Ô meu Deus Vamos lá Vamos ver se ela já sumiu Kietano Akashira Será que sumiu? Corre a lista Fumiu Sumiu Ai que bosta Não consigo nem falar o português direito Imagina o japonês Já investigamos tudo O andar de cima Falta ali aquela portinha Aqui tem um primeiro socorro Olha a janelinha do banheiro Suprema Tem alguém ali Tem alguém rebolando pelo escuro ali Triplip É o tio-tio Olá velho Tá brincando de arrumar a TV no escuro ou escroto? Ah meu tio Você está bem Alissa? O que aconteceu? Não tenho tempo de explicar agora Você tem que se esconder Aí o velho vai ficar lá de boa Lá consertando a TV Aqui tem o primeiro socorro Você pode usar sempre, tá bom? Infinito Ai que coisa de desoreste Eu vou pegar De capítulo Aí você pode se esquivar de novo Sem tomar dano Qualquer parte que você escolher Vai dar no mesmo lugar Tomara que a gente consiga passar Essa primeira fase aqui Sem complicação Porque como eu falei pra vocês Tem que fazer tudo certinho Senão você toma na bunda Aqui como toda casa tradicional japonesa Tem né Pelo menos Pelo menos Uma sala Tradicional Com tatami no chão Essas mesinhas assim né Bem fatal frame Uma estatuazinha do capeta Irei te matar Já fica clicando na espada ali Vai dar uma catanada Agora foi corajosa ali Agora foi corajosa ali sim Essa voz ficou escrota Vixe, eu não lembrava disso Armadilha do capeta Fuja 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 logo pra esquerda Musiquinha do cão Utilize isto Muito rapidamente Olha Tomou na mente Lembrando que ela é da família Tipo não é da família Porque ela É adotada né Então ela é como se ela fosse da família Ela conhece todo mundo né Por isso que ela conhece a Stephanie Encapetada Muito diabólico Essa portinha Devia deslizar hein Não tô gostando Não, não ficou muito fiel Ao Japão isso aí Mas tudo bem Não tem portas deslizadoras Aqui nesse jogo Triste Voltando Que tapete feio da porra é esse? É louco A salinha da TV ó Que chique Coisa de rico Né Uma sala especial Só para jantar Uma sala especial Só para assistir Uma sala especial Só para fazer reunião Uma sala especial Só para tomar cachaça Por aí vai Altos status Dos ricos Temos mil quilos de chave É hora de utilizar Essa aí Vamos olhar ali Vamos investigar O que tem naquela gaveta Ai Ai Essa aqui Olha Você encontrou uma pistola Mas é melhor deixar aí Porque você pode pegar Uma de cada vez Né Então quando você acabar essa Você pode vir aqui E pegar outra Você não pega munição Você pega A arma completa Né E também tem shotgun Aqui nesse jogo Às vezes você pega Em vários lugares Aleatórios Vamos investigar Essa portinha aqui Porta é Tobira Mas também Eles podem falar Doa também Pare com isso Stephanie Agora é uma coisa Muito infernal Você pode pegar O final M Se não me engano Que é o final Que eu fazia direto Porque eu não sabia Como avançar no jogo Trouxa E eu me ferrava sempre Então primeiramente Para fazer o final M É só você Destrancar a porta E entrar ali E ver a cena Mas não tem necessidade Disto É Tô Aqui Tem lugares Que você pode pegar Amuleto e colocar Esconder Né Eu gosto desse barulhinho Agora vamos lá Agora uma coisa Muito maligna Vai acontecer Várias vezes A gente vai ter que ficar Trocando de personalidade Com baits Para poder avançar no jogo Senão não dá certo Destranca essa maravilha De porta As cachaças ali Esperando parecer bebida A chave foi voltada Para o inventário Ó Suspeito Será que está lá dentro Quando eu fui vir Já clica aqui na vagabunda Tome piranha Fude essa véia Rápido Rápido A véia ficou em choque Não Não venha E sempre que você está Sem um amuleto E você encontra Um evento maligno Ali você invoca o capeta Vixe Rápido sua véia Sai logo daqui É Tome piranha Tome piranha Essa pestinha Da próxima vez Ele iria te matar Engraçado que a Stephanie Cai lá e fica danizada E não faz porra nenhuma E é isso aí Se você entrar Com o amuleto No modo Alissa A Stephanie te mata E você faz o final Aí aquele monstrinho Você faz o final M de maligno Você tranca o capeta Não vai ser tão fácil Recebemos a chave Mais uma vez Agora o capeta Está ali em choque Você vai desencapitar Portinhas muito misteriosas Vem aqui Pega a amuleta De volta Cuidado para não Investigar esse armário Que tem coisa do capeta Bate Da Zora Agora vaza Corra muito menina Já você se esse jogo Recebe um remake Para a Play 5 Meu Deus do céu Já compro no mesmo dia Que eu sou muito viciado Nesse jogo É muito Muito maravilhoso Tanto é Que quando surgiu Os rumores Há vários anos atrás Que estava saindo O filme do Clocktower Lançaram até Uns pôster promocional O que acontece Eles pegaram A história desse jogo Aqui Clocktower 2 E Iam usar no jogo Alissa atormentada Por vários Segredos maléficos De sua família E a dupla E a dupla personalidade Só que o inimigo Ia ser Homem tesoura Muito infernal Muito triste Que eu estou Chateado até hoje Porque não lançaram Essa porra desse filme Juro pra vocês Se eu pudesse matar Todas as pessoas Que ficaram planejando isso E não Criaram o meu filme Do meu jogo Mauritos Eu ia bater em todo mundo Metei a surra Isso aqui é legal De se investigar Ai meu rosto está modificado Eu queria saber Se o Bates Já está começando A dominar Ou seja Ela sabe muito bem Do Bates Eita puta que pariu Já pensou? Que medo Onde o titio foi? Olha que chique Ah tá Outra coisa do costume Japonês né A família tradicional Japonesa costuma dormir Em câmera Câmera Em câmera separada Em cama separada Isso mesmo Eles tem relação Só pra poder ter filho né E depois eles dormem Separadamente Isto mesmo Às vezes até em quarto Separado Tudo está normal aqui E outra coisa É normal também Sabe o que? O homem ter amante No Japão sabe? É normal A mulher ficar em casa Cuidando dos filhos De boas E Não tendo relações né Porque eles tem relação Só quando vão ter filho E depois para de ter relação Aí a mulher É tratada até pelo homem Como se fosse mãe Por isso que quando eles se casam O marido e a mulher Se chama mãe e pai né Porque A mulher Assume Todo um Contexto de mãe Até pro marido né Então É comum Os homens ter Amante Fora de casa Por causa disso aí né Tem a mulher ali Só pra Procriar Olha aqui Uma coisa que eu não gosto Da cultura japonesa É isso Eu acho ridículo Uma cartinha Do senhor Ellen É do meu pai Foi mandada 16 anos atrás Eu acho muito bonita A voz dela Muito legal O sotaque dela Americano A estátua que eu mandei Pertence às Maxwell A família né Na verdade Ultimamente Era só uma estátua Provavelmente né Mas não tinha nada a ver Com poderes mágicos Mas também não tinha nada a ver Com a maldição também Mas agora De qualquer modo Estou te dando a estátua Hum Suspeita hein Será que não é aquela Do quarto da Stephanie Então O pai da Lisa Mandou misteriosamente E aparecia que ele estava Investigando a estátua né Então Aí Investigou pra ver se tinha Alguma coisa suspeita E falou que não tinha nada E pertencia à família Maxwell Que família misteriosa é essa Hum Um segredo aqui De duas famílias Beleza pessoal Só pra vocês ficar Mais em choque ainda A família dos Maxwell E as famílias do Acho que a família Tate Se eu não me engano Essa aqui Né Muito grotesca Aí entregou a estátua Pro tio da Lisa E é isso aí Muito grotesca O que que ia fazer? Não vou fazer nada Vou encerrar aqui Beleza pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que tenham gostado Espero que estejam gostando Porque eu estou achando Muito misteriosamente das horas E é isso aí Um abraço pra todos Valeu por ter assistido E até a próxima Fui embora E chega E tchau